E agora, vamos conversar com o Bispo, gente, e também já preparar aí o nosso entrevistado, que ele é de fora, né? E vai trazer depoimentos reais sobre a convivência dele com o pet que tem Alzheimer. E quando a gente colocou que ia trazer essa pauta aqui nas nossas redes sociais do nosso Bom Demais, várias pessoas começaram a se identificar. Nossa, Estefânia, será se o meu pet também tem? Ó, gente, a memória é um mecanismo importante pra manter vínculos, né? E nesse sentido, o afeto existente aí entre os animais e os donos, por exemplo, também depende das experiências acumuladas aí ao longo dos anos. O meu Woody, ele não sai de perto de mim em um minuto. É o afeto, né? O amor, né, Bispo? 24 horas grudado. 24 horas grudado. E em meio a isso, pode surgir assim um vilão popularmente conhecido como Alzheimer canino. Você sabia que existia? Pois é, o termo faz analogia à doença que atinge os humanos e é denominada cientificamente como Síndrome da Disfunção Cognitiva. E hoje a gente conversa com o Bispo Neto, médico veterinário, sobre esse tema. Um tanto delicado, né, Bispo? Porque é um pouco desconhecido, né? E acho que as pessoas deixam passar assim despercebidas por realmente não ter o conhecimento que pode existir em pets também, né? A doença. E isso me trouxe muita curiosidade. Eu fiquei assim, nossa, gente, mas será que é verdade isso? O que é, Bispo? O que é? O que causa esse Alzheimer? Bom dia mais uma vez. Obrigada por você estar aqui hoje junto com a gente. Eu que agradeço. Bem, assim, como tu bem falou, a Síndrome de Disfunção Cognitiva, ela se trata de uma doença que ela é comparada ao Alzheimer, né? É um nome vulgar falar Alzheimer. Alzheimer canino, Alzheimer felino. Porque, na verdade, ela é uma doença neurodegenerativa e ela tem um caráter progressivo, né? Não tem uma cura. E se a gente não tratar, os sintomas, eles só vão aumentar, né? Na verdade. E com a expectativa de vida dos pets, que cresceu muito nos últimos anos, isso é, digamos, uma consequência. Que não é nem consequência, que eu costumo dizer para os meus pacientes que envelhecer é privilégio, né? E a Síndrome de Disfunção Cognitiva está diretamente relacionada com o envelhecimento. Porque as células do sistema nervoso, elas vão se deteriorando. Existem os radicais livres que vão causando deterioração das células do sistema nervoso. E existe uma proteína que ela é depositada nessas células que fazem com que elas não funcionem mais da forma adequada. Olha só. O que vai acontecendo também com os seres humanos, né? Porque isso é uma das causas do Alzheimer humano, né? E a gente chama e transpõe esse nome, Alzheimer canino, Alzheimer felino, justamente por conta das alterações comportamentais que ocorrem nos pets, serem bem parecidas com a que ocorre na espécie humana, digamos assim. Olha só. Exatamente. Ó, gente, lembrando que você pode mandar sua pergunta para o nosso Instagram, arroba pgmbomdemais, e também para o nosso WhatsApp, 32172900. Bispo, como que a gente pode identificar os sintomas? O que a gente começa a perceber? O que mais chega para a gente, médicos veterinários, é que o meu pet, depois de velho, está passando a ser criança. Está começando a ter distúrbios comportamentais, como fazendo xixi no local inadequado. O gato, por exemplo, deixa de usar a caixa de areia. Cães, por exemplo, que costumavam subir na cama, descer da cama, subir no sofá, correr, brincar. Eles não apresentam mais esse tipo de comportamento, eles param de pular, esquecem algumas atividades que eles costumavam fazer. Existem também um dos sinais que ele já é mais avançado, onde o pet começa a deambular pela casa em círculos. Ele vai, chega na parede, para ali, na parede, encostado um pouquinho na parede. Depois ele deambula, anda pela casa e anda em círculos, muito. E perde também aquele vigor, aquela atividade. E também pode ocorrer do pet trocar o dia pela noite, que é bem comum também na espécie humana, que passa o dia todo dormindo e à noite eles começam a latir mais, que é o que a gente fala vocalizar. Isso é que está sentindo alguma coisa? Não é nem dor. Muitos instrutores chegam, ah, meu animal está sentindo muita dor porque ele está vocalizando muito. Mas, na verdade, eles só realmente estão com esse distúrbio. E como à noite é mais silencioso, eles se sentem mais só e passam a vocalizar. Porque durante o dia eles interagem com a família. E à noite eles começam a estranhar esse tipo de comportamento, essa solidão e terminam por vocalizar mais. Tá aí, gente. Ó, a gente fez um VT para falar um pouco sobre esse assunto que a gente está falando aqui, popularmente conhecido como Alzheimer canino, né? Mas qual é o nome científico? Síndrome de disfunção cognitiva. Síndrome de disfunção cognitiva. Tanto para cães como para gatos. Para gatos. Vamos ver. As doenças no sono podem ser um dos primeiros sinais sentidos por pessoas com Alzheimer. A interrupção no ritmo de sono está associada à sonolência diurna, agitação ou confusão ao anoitecer. Além de dificuldade para voltar a dormir à noite. Os distúrbios podem estar relacionados aos danos causados pela doença neurodegenerativa em áreas responsáveis pelo sono do cérebro. Em um novo estudo publicado no periódico científico Frontiers in Veterinary Science, os cientistas apontam que a mesma redução no tempo de sono e nas ondas cerebrais delta ocorre em cachorros com o equivalente canino da demência, a chamada síndrome da disfunção cognitiva canina. Esses cães, portanto, experimentam cada vez menos os estágios mais profundos do sono. A pesquisa avaliou 28 cães idosos com idade entre 10,4 anos e 16,2 anos, o que corresponde a 81% e 106% da sua longevidade média, dependendo do tamanho. Com base nos resultados, oito cães foram classificados como normais. Outros oito apresentaram demência leve, quatro demência moderada e quatro demência grave. Durante a pesquisa, os cientistas ainda realizaram nos cães estudos de polisonografia, exame tradicionalmente aplicado em humanos para avaliação de problemas no sono. Os dados revelam que 26 cães entraram em sonolência, 24 entraram em sono não-REM, enquanto 15 entraram em sono-REM. Além do exame, os pesquisadores realizaram uma série de testes cognitivos nos cães para medir a sua atenção, memória de trabalho e controle executivo. Os resultados mostraram que os cães com pontuações mais altas de demência e os cães que se saíram pior na tarefa de desvio, levaram mais tempo para adormecer e passaram menos tempo dormindo. Os dados foram semelhantes tanto para o sono não-REM quanto para o sono-REM. Está vendo aí, gente? Bispo, e pela nossa matéria aqui, a gente pode ver que tem estágios? São graus? Isso. Como a gente falou, ela é uma doença neurovelha, de caráter progressivo. Então tem aquele animal que ele primeiro se apresenta apenas por esquecer, por exemplo. Ele costumava ficar em um ambiente dentro da casa e ele esquece onde é até o quarto. E ele começa a procurar mais dentro de casa. Tem aquele animal que ele só faz xixi em local errado. E isso já pode ser um sinal da disfunção cognitiva. Fez o cocô fora da caixinha, fora do tapete, não quer mais descer as escadas. Tem dificuldade em subir escada, principalmente em casas que tem escada. O doutor relata muito isso. E muitas vezes não é dor, não é nada. É a disfunção cognitiva. A gente tem... Achei engraçado aqui porque o meu cachorro também faz esse bispo. Ela está dizendo que o cachorro dela morde o rabo e roda. Mas isso não tem nada a ver com a doença, né? Não, não, não. Não é citado como sinal clínico da doença. Eu acho que vocês entenderam o que eu estou falando. O UD vive fazendo isso lá em casa. Ele morde o rabo e fica rodando, né? Mas isso não... É só uma brincadeira mesmo, né? É só uma brincadeira. Pode ser que venha, é bom investigar, mas na maioria dos casos é mais brincadeira. Tanto é que a gente observa cães filhotes fazendo isso. Cães filhotes, né? E a disfunção cognitiva, ela é exclusiva de animais idosos. É exclusiva de animais idosos. Quanto que a gente pode caracterizar um animal idoso, bispo? Com quantos anos? Isso. Antes a gente considerava sete anos, já era considerado um animal idoso. Mas como a expectativa de vida tem aumentado, a longevidade tem aumentado, hoje em dia já existem outras escalas que determinam isso. Para felinos, se distingue da canina. Então, para felinos, dez, nove anos a gente considera idoso. Hoje o cão também, na maioria das vezes, dependendo da raça, tem uma diferenciação, né? Que a gente fala, mas fica nessa média de nove, hoje, nove, dez anos de idade a gente considera. Pronto. Mais perguntas aqui, deixa eu olhar aqui. Pergunta de telespectador. Tá perguntando se tem raças que tem mais predisposição. Pronto. Existem algumas raças que elas apresentam envelhecimento precoce, né? Coisas que a gente pode ver. Que até outras doenças podem estar associadas, né? Por exemplo, a presença de alguns tipos de câncer nesses animais. Boxer, essas raças podem apresentar mais predisposição até a disfunção. Poodle é uma raça que apresenta muito disfunção cognitiva, porque Poodle desde sempre teve uma longevidade muito grande. Então, a maioria dos... E é uma raça bem antiga, tem isso também, né? Bem antiga, bem antiga. Isso. Poodle pode apresentar Yorkshire, pode apresentar Pug, pode apresentar... Entre outras raças que a gente também pode relatar assim... Golden. Golden não. Não? Golden não é tão relatado, não. Eu aqui perguntei do meu filho. Spitz. Spitz pode apresentar, mas não é tão frequente. E a Salsichinha? Salsichinha apresenta bastante. Apresenta? É uma das raças que pode apresentar. Ai, gente. A minha Jessizinha. Lá em casa é uma mistura. Da mistura do Brasil com o Egito. Lá em casa. Todas as raças. Eita, é uma mistura realmente grande. Mas, Luiz, você falou, pontuou o que pode estar levando e acontecendo com alguns dos nossos cachorros que podem apresentar essa doença, né? Mas como a gente saber de fato, tipo, poxa, ele tem Alzheimer canino. Isso. Hoje, o diagnóstico, pra gente fechar o diagnóstico, a gente vai excluindo outras, né? Porque dentro da medicina veterinária a gente não tem exames como na medicina humana que a gente chegue. Mas, geralmente, a gente faz a dosagem dessa proteína que eu te falei, que faz depósito nessas células nervosas e também vai excluindo, né? Por exemplo, a gente pode fazer uso de tomografia nos cães e nos gatos, principalmente pra excluir presença de algum tumor cerebral que esteja causando todo esse efeito, essa alteração comportamental, né? Então, basicamente, o diagnóstico da disfunção cognitiva, ele é clínico. É baseado nos sinais que esse animal apresenta ao longo da sua vida. Olha só, gente, pra você ver a atenção mesmo aí que você tem que ter com o seu pet. Não é só, tipo, pegou um cachorro pra criar, vou estar lá em casa. Não, é todo um cuidado, realmente, é olhar com mais, com um olhar de amor mesmo pros nossos pets, porque, realmente, eles não falam, mas eles demonstram, né? Demonstram bastante. É, bispo. E uma das demonstrações do cachorro que tem esse Alzheimer é não dormir. Não dormir. É uma das alterações que chegam a mais incomodar o tutor. Aham. Porque, geralmente, a gente tem uma rotina durante o dia e, quando chega a noite, a gente quer descansar. E, muitas vezes, esse cão não deixa. Ele tá uivando, né? E todos esses cuidados, ele se torna mais complicado por se tratar de um pet, que tem uma rotina totalmente diferenciada da rotina humana. Ele não vai entender bem quando a gente... Ah, fica em silêncio e tudo. Cala a boca. Exatamente. E ele já passa o dia sozinho. Então, esses animais idosos, eles vão ter essa alteração, porque ele passa o dia, geralmente, sozinho, enquanto nós estamos trabalhando. E, à noite, ele alterou a rotina dele. Então, à noite, ele vai estar com uma hiperatividade. E isso tudo chega a incomodar bastante o tutor e o tutor sempre associa com dor. Chega pra gente no consultório e sempre, ah, o nosso pet tá sentindo muita dor, tá vocalizando bastante, tá latindo bastante à noite. Ultimamente, ele também tá destruindo as portas, destruindo os móveis, porque ele tá com essa rotina exagerada durante a noite e não tem a atenção devida. E a ansiedade também, Bispo? Pode se misturar? A gente não considera tanto com ansiedade, porque já é outros sinais, já é totalmente diferenciado da síndrome de ansiedade canina. Bispo, o doguinho, o gato foi diagnosticado com Alzheimer canino. Meninos, vocês podem até dividir a tela aí, mostrando alguns cachorrinhos, alguns doguinhos aí, pro pessoal de casa também assimilar. Foi diagnosticado com Alzheimer canino, tô falando aqui a forma mais popular que existe, né? O que fazer pra ele dormir, pra ter uma melhor qualidade de vida? Isso, sempre que o tutor perceber alguma alteração comportamental, o ideal é que leve... Divide a tela, meninos. ...ao médico veterinário pra gente fazer a prescrição baseada nos sinais clínicos. Não existe um protocolo, não existe uma receita de bolo que a gente faça, ah, você vai fazer todos esses medicamentos. Não, é de acordo com os sinais que estão surgindo no PET que a gente faz a prescrição médica. Existem várias medicações, existem suplementos que fazem com que a gente traga uma nutrição pra essas células do sistema nervoso, que a gente consiga retardar esses efeitos e a progressão desses sinais clínicos do Alzheimer, digamos assim, não tem mais lugar. Do Alzheimer canino, do Alzheimer felino. E pergunta de telespectador, Bispo, essa aqui bem pertinente. Tem cura? Não tem cura. Assim como as do humano? Assim como a humana, é uma doença neurodegenerativa de caráter progressivo. A gente consegue controlar a progressão da doença, mas curar, não. Pergunta, se os cachorros sedentários têm mais chances de ter? Não tem trabalhos associados com questão de sedentarismo, não. Nossa, a gente fica assim impressionada, porque quando a gente tem filho PET também, lá em casa a gente, são vários filhos. É, vários filhos. Sempre quando vem um veterinário, um especialista, a gente sempre fica tentando tirar alguma coisa, porque a gente fica preocupado. Você tem cachorro, Eric? Tem? É um poodle? Olha aí! Tem quantos anos? Ele tem oito anos. E já tá velhinho, né? Um adulto entrando na melhor idade. Ah, um adulto entrando na melhor idade. Então tá bom, olha aí, Eric. Mas mesmo assim, atenção, né? Com certeza. Atenção aí aos adultos que estão entrando na melhor idade. Aí vamos lá, bispo. Tratamento. A gente já pontuou aqui tratamento, mas que é um diagnosticado com Alzheimer canino. Primeira coisa que a gente tem que fazer, entrar com medicação e depois? Isso. A gente fala muito do enriquecimento ambiental, porque assim como na medicina humana, né? A gente meio que extrapola isso pra medicina veterinária. Quando o humano, ele é diagnosticado com algum Alzheimer, a gente começa a orientar que faça atividades que desenvolvam o cérebro. Aham. Né? Caça-palavra, toda aquela quebra-cabeça, tudo. Então a gente orienta também que os tutores trabalhem isso com os pets. Façam atividades que desenvolvam a função cognitiva, né? Como o nome já bem fala. Enriquecimento ambiental, como esconder a comida, usar aqueles comedouros interativos. Tudo que você melhore a atividade desse pet e que estimule ele a ter uma vida mais criativa, de um grosso modo pra falar. Pra gente conseguir desenvolver e evitar que a doença se... A única coisa que você não pode nem deve nunca fazer é abandonar, viu, gente? E ó, a gente trouxe esse tema porque recentemente viralizou no Instagram um vídeo de um tutor cuidando do seu pet enquanto ele estava tendo uma crise durante a noite, né? Como você pontuou, né, bispo? Geralmente é à noite. O nome dele é Josué Neves, de 60 anos, e ele mora em Rondonópolis, no Mato Grosso. Ele é pai do Max, que tem 15 anos. Nossa Senhora! E o seu cãozinho começou com uma síndrome de disfunção cognitiva aos 13. Então já tá com dois anos aí que o Josué tá tentando trazer aí uma qualidade de vida para o Max, né? E nas redes sociais o Josué faz um lindo trabalho mostrando o dia a dia de cuidados aí com o animal e trazendo informações também para outros tutores que passam por esse mesmo problema junto ao seu pet, né? Cão ou gato. Tem pelo menos uns vídeos, meninas, aí pra gente compartilhar com o pessoal de casa dele cuidando dos pets? Por favor, se puder a gente colocar os vídeos aí pro pessoal de casa ver. Seguir também. Olha só, olha só. Olha só, bispo, é, é... Saiu no tapetinho? Ai... 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 O que aconteceu aqui, irmã? É... Saiu no tapetinho? Não pode sair no tapetinho. Eu ia estar pra morrer. Aqui no piso liso você não aguenta andar. Como que você conseguiu sair no tapetinho? Hã? É, você não consegue andar aqui. E agora? Vamos lá pro tapetinho? Então, se conseguiu passar o cercadinho e saiu, pode não. Ai você fica cansadinho, dá problema. É, o bicho é mesmo pra você. Você não consegue. Olha só, ele expressando também, né? O cartorro, né? E aí, ó. Olha só o espaço que você tem aí. Aqui é um espaço excelente. Pra quem você quer sair daí? Você quer ir lá fora? Põe aqui, ó. Não é pra ele, é pra ele aqui. Vamos lá fora. Muito bem, vamos aqui, ó. Você sabe. Mas você esquece, né? Eu fico emocionada, é sério. Fico emocionada quando eu vejo um amor tão lindo assim pelos pets. Que realmente vocês podem perceber aí como é trabalhoso, né, bispo? Muito, muito. E essa parte que ele alterou, botou o tapete na casa dele, é mega importante. Porque como a gente viu, os animais, eles perdem até essa capacidade de se equilibrar. Então, pra quem vive em piso muito liso, com porcelanato, tudo isso é um obstáculo, né? E a gente garantiu o bem-estar desses pets. Olha só. Principalmente nessa fase de vida, e que apresentam essas alterações, é muito importante. Aqui em Teresina, a gente tem algumas histórias desses pacientes que apresentam. Que o tutor modificou todo o piso da sua casa, que colocou aquele que a gente fala, casca de ovos. Que ele ajuda a se equilibrar mais. A gente tem vários relatos, e é lindo de se ver. Porque até pra envelhecer, nós temos que ter sorte. É. E quem está do nosso lado, quando a gente envelhece, é mega importante. É muito massa ver isso. Muito bom mesmo. Ai, gente. Fiquei emocionada aí. Vocês podem ver o cuidado que ele tem. E a gente percebe que nem é um cachorro tão velhinho, né, Bispo? E é uma raça, você nem tinha pontuado essa raça. É uma Akita. Isso, Akita. E Akita também pode ter. Porque realmente, a gente tinha esquecido, mas essa é uma raça bem... Eu acredito que seja uma Akita inu. Essa dificuldade não anda. Não, Akita inu não. Uma Akita anão, essa raça. E, Bispo, e essa dificuldade no andar? No andar, sim. Como a gente tem a degeneração dessas células nervosas, meio que eles perdem o equilíbrio, a noção de espaço. E aí, tanto é que muitas vezes o animal, quando chega em muitas crises, ele só fica girando. Girando. Dessa forma, num estágio mais avançado, realmente. Porque ele perde essa noção de equilíbrio e eles ficam realmente como se fosse uma pessoa com labirintite. Labirintite. Ah, e aí eles não conseguem ficar em pé. Não conseguem se equilibrar. Olha só, gente. E, além de esse bem-estar que a gente pode proporcionar... Olha só, ele dormindo na sala... Por conta do dog, gente. Isso. Pra acompanhar ele durante a noite, que é quando ele também dá algumas crises durante a noite. Olha só. Exatamente. E a higienização desse pé, você vê, é um animal que tem uma síndrome de disfunção e altamente cuidado, né? Cuidado. Porque você vê, é um animal que faz xixi, que ele já não tem mais tanto controle. Não sei se é o caso do Josué, mas evolui pra esse estágio, onde o paciente, ele não tem mais aquele controle de urinar, de defecar. E, bispo, é importante o cão saber que o tutor tá perto? Sim, sim. Percebe que ele se acalma um pouquinho quando ele chega, quando ele abraça. Porque ele perde realmente essa noção de tempo e de espaço. E aí o tutor chega, conversa, abraça, tenta acalmar ele, ele fica mais relaxado. Quanto tempo de vida tem um cão com essa síndrome? Isso, a expectativa de vida, geralmente, é no máximo 3, 4, porque depende muito do tutor. Tem muitos tutores que optam por eutanásia. Nossa! Porque é uma possibilidade de tratamento, digamos assim, dentro da medicina veterinária. Porque chega um momento que é altamente desgastante pro PET. Entendi. E o PET já não tem mais qualidade de vida. Então, nesses casos, muitos tutores optam. Por pela eutanásia. Ai, gente, eu não gosto nem de pensar e falar nisso, viu? Mas amanhã a gente vai tentar trazer aqui o depoimento do Josué, né? A respeito dos cuidados que ele tem. Olha só, ele colocando o cachorro. Tenho certeza que ele não passa nem pela cabeça dele fazer isso com o Max, viu, gente? Nem pela cabeça dele não passa isso pra fazer isso com o Max. O que, bispo? A gente vê, até nesses casos, um momento de troca, entendeu? Porque quando a gente percebe que tá se aproximando disso, o animal tá envelhecendo, tá com a síndrome de disfunção cognitiva, a gente entende que ele já tem uma expectativa de vida bem reduzida. Então, essa parte de se doar, de doar o amor, serve até quando o animal vem a óbito mesmo. Seja por eutanásia, seja de forma natural. Mas é muito interessante porque meio que é uma despedida, né? Que o tutor tá fazendo. Ave Maria, não, eu não gosto de pensar nisso não. Dá meu coração. E, bispo, eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui junto com a gente. Falando sobre um tema tão delicado, né? E tão importante. A gente trouxe já termos aí também relacionados ao mundo pet tão importantes e delicados, né? Porque alertam os tutores aí a importância que a gente tem ao adotar ou levar pra sua casa um pet. Exatamente. Né? Sempre quando me procuro, eu sempre faço alerta. Como é que você se projeta daqui a 10, 15 anos, né? Porque geralmente a expectativa de vida é essa. 10 a 15 anos. Se você tem realmente condições de despedidas, porque a expectativa de vida é menor do que a nossa. Então, até quando a gente vai adotar um pet, a gente tem que pensar isso. Que um momento vai existir essa partida. Então, alertar sobre isso, tudo faz com que você pense se de fato você quer adotar, se de fato você quer ter um filho pet. Ai, meu Deus, meu coração dói não. É bem delicado o assunto. Lá em casa, gente, é sério. Minha casa é um furacão, mas eu não me vejo sem esse furacão. Sem mentira nenhuma. Pessoal, Stefano, como é que tu aguenta? É amor mesmo, é sério, é amor. Não tem explicação, né, Eric? Não tem.